Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Netflix, NFL X 34 lucro bate consenso, mas companhia perde usuários pela primeira vez em 10 anos. A Netflix, NFL X 34, registrou um lucro por ação de 3,53 dólares no primeiro trimestre de 2022, número acima do consenso de 2,89 dólares, calculado pela Refinitil. O destaque do balanço, contudo, ficou para o fato de a companhia ter registrado, pela primeira vez em 10 anos, um recuo do seu número de assinantes. As ações caem mais de 20% no aftermarket em Nova York. A receita da plataforma de streaming, por sua vez, também frustrou levemente, ficando em 7,78 bilhões de dólares, pouco a quem do 7,93 bilhões de dólares esperados. No curto prazo não estamos aumentando a receita tão rápido quanto gostaríamos. A Covid-19 nublou as nossas projeções, aumentando significativamente nosso crescimento em 2020, aponta a companhia em carta aos acionistas publicada no fim da tarde desta terça-feira, 19. Segundo a plataforma de streaming, o fato de o crescimento da receita estar desacelerando está relacionado com fatores não controlados diretamente. O número de casas com TVs inteligentes, o compartilhamento de contas e o avanço da concorrência no setor seriam os principais freios para o crescimento da companhia. A companhia afirma, em carta aos acionistas, que focará em resolver os dois últimos problemas no futuro próximo. Netflix registra a primeira baixa de usuários em 10 anos. A Netflix fechou o primeiro trimestre com 221,6 milhões de assinantes pagos, alta de 6,74% na base anual. Contudo, pela primeira vez em 10 anos, a companhia registrou uma queda do número de assinantes na base trimestral, perdendo cerca de 200 mil usuários. Frustrando seu guidance, uma vez que a empresa havia firmado para acionistas que esperava adicionar 2,5 milhões de novos assinantes entre janeiro e março deste ano. O mercado, por sua vez, esperava uma adição líquida de 2,7 milhões de assinantes. Tiago Lobão, CEO da Catarina Capital, contudo, pontua que a queda do número de usuários se dá parcialmente também pelo fato de a Netflix ter anunciado sua saída da Rússia. Na Europa, houve queda de 700 mil, mas, na prática, se não fosse a guerra, haveria adição líquida de 500 mil, número ainda muito abaixo do guidance, pontua. Houve queda, contudo, no Estados Unidos, na Europa e na América Latina, três mercados-chave para a companhia. Companhia pretende manter margens, a despeito de queda de usuários, a queda do número de usuários vem mesmo com a Netflix tendo, recentemente, aumentado seus gastos com conteúdo, com foco nos originais. Do outro lado, para sustentar os gastos, a companhia elevou o preço dos seus serviços em todo o mundo. No Brasil, em julho do ano passado houve aumentos de 18% a 22%, com o plano básico agora custando R$ 25,90 e o prêmio, R$ 55,90. Nos Estados Unidos, no Canadá, houve reajustes em janeiro deste ano no primeiro país, por exemplo. O plano básico saiu de US$ 1 para US$ 9,99 e o prêmio saiu de US$ 17,99 para US$ 19,99. A margem de lucro operacional da Netflix, apesar da alta dos preços, ficou em 25,1%, ante 27,4% no mesmo período do ano passado. Enquanto trabalhamos para reacelerar o crescimento de nossa receita, por meio de melhorias em nosso serviço e monetização mais eficaz do compartilhamento multifamiliar, estaremos mantendo nossa margem operacional em torno de 20%, afirmou a empresa. Em alguns países, a Netflix está se propondo a manter a margem final na casa de 20%. É a primeira vez que a companhia estabelece isso como meta, além de manter o teto do endividamento em US$ 15 bilhões, pontua Tiago Lobão. Oportunidade de compra? Estrategista da Shippee, revela seis ações baratas para comprar hoje. Assista aqui!